Nos anos 60, a encarroçadora brasileira Brasinca desenvolveu o esportivo 4200 GT, cuja apresentação oficial foi em 1964. A sua carroceria, desenhada pelo imigrante espanhol Rigoberto Soller, era em aço e tinha interior luxuoso, companhia em madeira legítima de jacarandá. Como mecânica, puseram um Chevrolet 261, um seis em linha de 4.3 litros que estava disponível nos caminhões e caminhonetes da Chevrolet da época, e vinha equipado com três carburadores SU, cuja potência era de 155 cavalos, e o seu câmbio manual tinha apenas três marchas, mas era capaz de fazer de 0 a 100 em 10,4 segundos, sendo realizado somente em primeira marcha. E num teste feito no antigo traçado de Interlagos, conseguiu atingir os 200 km por hora de velocidade máxima. Porém, havia uma versão ainda mais feroz, com carburadores Weber, Comandos Kenderian e potência de 170 cavalos. Além de vir equipado com câmbio de quatro marchas e diferencial autoblocante do Corvette, que passava dos 210 km por hora de máxima. No entanto, a Brasinca logo perdeu interesse no projeto, e vendeu todos os direitos e ferramentais à empresa Sociedade Técnica de Veículos, ou STV, empresa de solar, e rebatizou o modelo como Uirapuru, e até aumentou um pouco mais a potência para 180 cavalos na versão mais potente, que atingia os 230 km por hora de máxima. Eles também criariam um protótipo Shooting Brake, conhecida como Gavião, que seria destinado à polícia e aos bombeiros, mas nunca foi produzido. E também criaria uma versão conversível, e opcional de ver com faróis retangulares. Por ser um modelo muito sofisticado e de produção artesanal, ele era muito caro. Assim, somente 77 unidades foram feitas até 1967. Quando a STV acabou falindo. E hoje em dia, o esportivo é um dos nacionais mais caros e valiosos. Ouçam o ronco do Uirapuru. Até logo e fiquem com Deus! Música 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 Tchau.